Eu tinha finalizado o vídeo, mas mais duas escolas no Bronx estão fechadas Por causa de dois testes positivos no coronavírus Acompanha o vídeo pra você entender o que tá acontecendo Eu acabei de finalizar o vídeo e tava vendo as reportagens em Nova York que só fala disso É o tempo inteiro falando de coronavírus, velho, então... Cidade alerta, a cidade tá em... Mano, acompanha o vídeo aí pra você entender Galera, vídeo novo se iniciando Tô agora na área, eu tô vendo aqui as notícias do jornal, né? Dos Estados Unidos e todo mundo... Não digo todo mundo, né? Mas o hotel inteiro está em alerta Porque eu acabei virando amigo do atendente ali Já é a segunda vez que eu paro, que eu alugo esse hotel, né? E eu acabei... Deixa eu gravar aqui... Eu acabei virando amigo dele, né? Então é a segunda vez que ele me vê E ele tá... Comecei a trocar uma ideia com ele e tal Falei no meu canal e tal E ele tá preocupado com a cidade, Nova York, né? Que é uma concentração de pessoas do mundo inteiro E tá... A cidade tá em estado de alerta Eu nem sei como que vai ser minha volta pro Brasil Se vai ser normal, espero que sim Eu volto daqui alguns dias Espero que esteja tudo bem, tudo normal Mas eu tô vendo as notícias ali, cara Isso que tem 112 casos de coronavírus ali, ó No... No estado Pega a visão Então, ontem eu já tava comendo pizza, né? Quando eu vi uma postagem no Instagram do Trump Pessoas me marcando E eu vi turistas comentando sobre Mas o que eu mais reparei foi que pessoas aqui nos Estados Unidos Pelo menos aqui em Nova York Não estavam usando muito a máscara, né? Então... Em nenhum momento eu utilizei a máscara também É... Tô até com... Não digo medo, né? Mas receio E a galera só se fala nisso aqui, velho Pelo menos no hotel, os turistas O atendente falou que no metrô Ontem ele só ficou vendo notícias As reservas dos hotéis já caíram Eu fui em dois pontos turísticos aqui em Nova York Empire States E... Rockefeller Center Tá tudo vazio Mano, juro Tava pra você jogar bola lá dentro Tava vazio Das outras vezes Super lotado Eu achei estranho Eu pensei que era o frio Mas conversando com o atendente do hotel Ele falou que era Questão do coronavírus mesmo Então eu... Tá em estado de alerta aqui em Nova York Tá Comércios estão sendo fechados mais cedo Hoje e amanhã a Broden não abre Né Alguns comércios também da Times Square Irão ficar fechados Eu não sei... Qual é o certo Se é... Eu tô vendo ali E... Como no visitors to enter a nursing home Não entendi muito bem ali, mano Quem puder distinguir ali Como Como... Eu não sei o que é como Mas não visitantes Colonel Guiders of Kings Vanity More Broden Closinha lá A Broden vai fechar 5 hoje, velho Então... A galera tá incitado de alerta Aqui nos Estados Unidos É... Responderam algumas críticas aí Sobre o meu inglês Meu inglês é... Inglês padaria Na realidade eu fiz diversos cursos, né Só que... Quando eu era menor não dava valor Não dava atenção Então o meu inglês eu me viro Entendo muito bem Eu preciso voltar um pouquinho com a gramática Olha lá É... Até abril de 2012 A Broden Suspende Os shows, né Então até 12 de abril Então acho que é um mês aí Deixa eu ver com o meu Amigo ali Isso é isso mesmo Ele não tá aqui mais Mas até o dia... Eu ia perguntar pra ele em inglês Como eu disse aí Vou tentar ver em inglês Mas... É... Tô preocupado um pouco com a minha volta, né Preocupado com as pessoas aqui E preocupado com a cidade também, né Galera Aqui recebe muitas pessoas Diversas pessoas Em Ohio, mano Eu tava... Lá no comitê lá De levantamento de peso Eu olho pra trás, mano É... China Chin Mas eu falei, mano Não tava podendo entrando Não tava podendo Entrar pessoas da China, né No país, mas... Criou aí que eles já eram moradores, sabe De um clã da China Algo assim E os jornais aqui nos Estados Unidos Só falam isso Só falam de coronavírus Eu particularmente Não parei pra ver O sistema imunológico do coronavírus Como que é Por que que tá tendo tanta fala Acredito Pelo que eu vi superficialmente É um vírus que mata velhos E debilitados Pessoas, crianças, né Que estejam Com falta de Imunidade, né Baixa imunidade E eu vou tentar Perguntar pro atendente ali Ele é muito Muito gente boa, cara E ele Falou que eu Tá acompanhando meu Instagram ali, velho Da hora Porque ontem veio uma pessoa Tirar foto aqui no hotel E ele Tipo assim Você me trata normal Ele falando pra mim, né Você me trata normal Você me dá oi Bom dia Boa tarde Boa noite E você é famoso E eu falei, né Eu não sou famoso Eu sou um youtuber E por que Você me conhece o louco Por que Aí eu engasguei Como é que eu vou te tratar Diferente Como é que eu vou te tratar Não tenho errado Até pra falar agora Mas por que eu vou te tratar Rúdio, né Por que eu vou te tratar Estranho Por que você se trata Diferente E ele falou Não, porque você é famoso E eu falei Não, mano Eu sou uma pessoa normal Então Estou em viagem Como é que eu vou tratar O cara mal E ele viu Um molequinho de 12 anos Tirando foto Então O estado de Nova York Está em estado de alerta Eu vi que alguns voos Da Europa Não está Não está Recebendo Aqui no país E está todo mundo É alerta Todo mundo não O atendente Os amigos deles Familiares Eu não sei O que está passando No jornal Realmente aqui Mas pelo pouco Que eu fiquei aqui Sentado vendo Está em estado de alerta Então eu não sei Como é que vai ser Minha volta para o Brasil Espero que seja Boa Espero que seja Tranquil Sem vírus E logo menos Eu estou no Brasil Vou fazendo conteúdo Para vocês Aí Creio que o canal Deu uma baixa Esses dias Porque eu foquei Na Growth Suplementos Acabei não gravando Nada para o meu canal A intenção Era para gravar Para o meu canal Mas no meio do caminho Mudamos de ideia Jogamos estrategicamente Tudo para o canal Da Growth Então não existe Nenhuma Empecilho Ou desculpa Que o canal Baixou as visualizações A realidade É que eu foquei Na Growth Irá mudar Muitas coisas Na Casa Maromba Pessoas que vocês Pediram para sair Saíram Pessoas novas Irão entrar Hoje chega Uma pessoa nova Para ficar Um determinado tempo Amanhã chega outra Sábado e domingo Chegam outras Então Eu dei uma reciclada Na Casa Maromba E não tem nada Específico Com ninguém Só falei para a pessoa Pensar um pouco Na oportunidade Que eu estou perdendo Porque É chato Você dar oportunidade Para alguém E tirar Mas também é chato Você dar oportunidade Para alguém Que não quer Que não valoriza A oportunidade Eu fui criado Eu construí O meu canal No Youtube Eu fazendo Minhas oportunidades Poucas pessoas Não vou falar nunca Porque eu vou ser Grato com algumas pessoas Mas poucas pessoas Me estenderam a mão E falaram Cola com nós Que é sucesso E muitas vezes Vocês veem Pessoas fazendo isso Mas No bastidor É totalmente podre E na Casa Maromba Não tem pessoas podres Não tem o Tuguru podre Não tem essência podre A essência da Casa Maromba É mais a média Então galera Mais atualizando Para vocês aí Não sei Como é que está sendo Mas aqui nos Estados Unidos E Nova Iorque Está em estado de alerta Os turistas Estão falando só Coronavírus Coronavírus Estamos aí Estamos acompanhando os jornais Obrigado Obrigado Obrigado